Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica e lembrando que você está tendo uma oportunidade muito especial de se inscrever no segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais, que é um evento que eu só realizo a cada dois anos. São entrevistas que eu faço com grandes expertos na saúde que estão trazendo propostas novas de curas naturais e como se prevenir das doenças. Então, vê aí onde é que tem na tela ou na descrição do vídeo para que você possa desfrutar dessa oportunidade única. Mas vamos para a sacada quântica de hoje. Veja bem, determine-se a terminar o dia sempre melhor do que começou. Construa as condições internas para isso, agradecendo sempre por cada dia que se inicia. Honre o seu corpo, tendo por ele muito cuidado e carinho para que ele te proporcione vida longa e saudável. Faça sempre de cada dia uma jornada de aperfeiçoamento do seu ser. Então, gente, nós estamos num momento onde a humanidade tem um acervo de conhecimentos incríveis. Incríveis com o potencial de proporcionar aos seres humanos uma vida digna e saudável. No entanto, as pessoas estão muito condicionadas, sejam a maus hábitos alimentares, sejam a maus hábitos no que diz respeito ao gerenciamento das suas emoções. Porque, na verdade, a gente não tem uma educação para gerenciar as nossas emoções. Então, a gente termina aprendendo na porrada. E isso, muitas vezes, gerando muito sofrimento e gerando muita doença também. Então, o objetivo desse trabalho que eu faço é exatamente empoderar você para que você entenda que você é, na verdade, o responsável por tudo que está acontecendo na sua vida. E que os desafios que você teve ou que você está tendo são oportunidade de você ir lapidando o seu ser. Então, cada dia, cada dia nós temos que desenvolver a consciência, uma consciência alimentar, ou seja, de nutrir o nosso corpo com inteligência, para que ele nos leve até o final da vida de uma forma saudável. Nós temos também que acordar todos os dias com essa perspectiva de transformar o fim do dia melhor do que o início do dia. Por que não? Então, isso, na verdade, é o que a nova ciência, quando a gente une os conhecimentos da física quântica, da neurociência, da epigenética, está nos dizendo. Nós somos os criadores da nossa própria realidade. E eu, a partir das minhas ações, estou criando memória. A partir das minhas ações, a partir das memórias criadas, estou criando uma química no meu corpo. A partir dessa química criada no meu corpo, eu estou também influenciando a forma como a minha genética se expressa. Então, pense sobre isso para que você possa ativar o seu cérebro com essa perspectiva de criar para você uma vida nova e mais saudável a cada dia. Isso é possível, sim, para qualquer ser humano, porque nós estamos aqui para isso, com esse objetivo de nos melhorarmos, não ficarmos envenenados por notícias ruins, por notícias ruins internas que a gente cria em função das memórias negativas do passado, que a gente pode ressignificar tudo isso e criar as melhores condições para que a gente tenha realmente uma vida longa e saudável. Pense sobre isso, deixe aí seu comentário, curta, compartilhe esse conhecimento, compartilhe esse vídeo com as pessoas do seu convívio e lembre-se de se inscrever no segundo congresso online de doenças crônicas, é uma oportunidade raríssima com o potencial de levar a sua vida para um próximo nível. Aguardo você lá nas entrevistas que fiz com mais de 20 experts com o potencial de realmente criar as condições para que você leve a sua vida a um novo patamar. Um grande abraço, aguardo você na próxima Sacada Quântica. Tchau, tchau! É o seguinte pessoal, se você está querendo ter acesso a conhecimentos revolucionários que já ajudaram milhares, milhões de pessoas a se prevenirem das doenças e a se curarem de forma natural, se conectando à farmácia da própria natureza e à farmácia que tem no nosso corpo, então eu convido você a participar do segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais, onde eu estarei entrevistando grandes profissionais, médicos, terapeutas, pesquisadores, como o doutor Lair Ribeiro, o doutor Djalma Marques, a Tatiana Gebrael, o André Lima, o Elias Pereira, para que você possa usufruir desses conhecimentos que me fizeram uma pessoa que está há mais de 30 anos sem tomar remédios e alguns dos médicos que eu vou entrevistar aí também estão há mais de 30 anos sem tomar medicamentos químicos. Para saber isso, participe do segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais, você vai poder assistir às palestras, às entrevistas que eu mesmo fiz gratuitamente, será um prazer compartilhar esses conhecimentos revolucionários e transformadores com você. É só se inscrever aí no vídeo, na descrição do nosso canal, para que você possa estar participando conosco desta jornada de autocura e de transformação. Um grande abraço e aguardo você. Tchau, tchau.